Pânico nas ruas de Belém. Um assalto ontem à noite terminou em confusão e tiros. Após roubar uma loja na região metropolitana da cidade, dois bandidos foram surpreendidos pela polícia e fizeram um mototaxista refém. Foram duas horas sob a mira de revólveres. Depois que se renderam, os bandidos foram cercados pela população, que acompanhava tudo a poucos metros de distância. A viatura chegou a ter um dos vidros quebrados. Policiais atiraram para o alto para conter o comoto.